Olá, como vai? Meu nome é Fábio Pierre, sou profissional em internet marketing e quero deixar o meu depoimento sobre um produto do meu amigo Michael Risse, o e-book Introdução ao Marketing de Atração. Com muito conhecimento, com muita técnica aplicada, com muito entusiasmo aplicado nesse e-book, o Michael ensina realmente os conceitos fundamentais do marketing de atração que você precisa saber para aplicar no seu negócio, as formas corretas de atrair as pessoas até você, até os seus negócios, os produtos, os infoprodutos que você vende, a sua oportunidade de marketing de rede, né, esse conceito de marketing de atração ele é muito falado, muito discutido e às vezes é muito teórico, algumas pessoas ensinam somente a teoria e o Michael realmente, nesse e-book Introdução ao Marketing de Atração ensina exemplos práticos, né, eu estava acabando de ler aqui e ele ensina exemplos práticos de como você pode aplicar técnicas concretas, né, para que você tenha realmente sucesso em atrair pessoas até a sua oportunidade de negócio. Sugiro que você tenha esse e-book, tá, você tendo esse e-book em suas mãos realmente vai fazer uma grande diferença no seu negócio online, nos seus negócios pela internet e um enorme poder que você vai ter nas mãos de poder mudar o rumo do seu negócio. Então o meu depoimento era esse, porque realmente merece, o Michael é um profissional competentíssimo e nos presenteou com esse grande e-book, né, marketing de atração, introdução, marketing de atração. Então o meu recado foi esse, um grande abraço, saúde e sucesso!